Maia Gabeira deu uma entrevista no Mais Você e foi constrangedor. Acusaram ela aí de ser super grossa. Vamos dar uma olhada aí em trechos dessa entrevista. Bom, eu peguei só os trechos onde a galera comentou que ela foi super grossa. Então, vamos lá. Maia Gabeira! Tudo bom? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Vem cá, como é que é pra você assistir? Galera lá em Nazaré, Michele, arrasando da saudade, da vontade de falar também. Eu estava lá, amor. Pois é, mas surfando assim, olhando aos outros. Eu estava lá surfando, amor. Então, ela já deu duas patadas aí. Como é que é ver a galera lá? Eu estava lá. Não, mas está lá assim surfando. Eu estava surfando. Então, já deu logo duas aí. Há quanto tempo? Eu não participei de uma competição dessa. Eu estou amando que vocês estão falando de mim, só que só passa a imagem da Michele. Antes de começar a entrevista, eles passaram a imagem dessa moça aqui, que o nome dela é Michele. E há todo tempo que, desde quando a Maia entrou, ficou passando imagens da Michele. Só que aqui escrito, Maia Gabeira fala sobre competições em Nazaré. Mas o tempo todo apresentava as imagens da Michele. Pô, e ela foi lá. Tem que passar a imagem dela, né? E aí, aqui, ela deu uma cutucadinha. Estou amando que vocês estão falando de mim, só que só passa a imagem da Michele. E aquelas risadas assim. Meu Deus. Não, mas tudo bem. A gente podia botar recorde mundial, alguma coisa. Não, mas calma, vai ter. Ela está cobrando, né? Coloca alguma coisa aí do meu recorde mundial. Eu estou aqui falando. Está meu nome ali embaixo e você passando a imagem de outra pessoa. É muito impressionante. Quando você acorda de manhã assim, você olha e, ah, só está com cinco metros de onda voltando. Olha a imagem aí, olha a imagem. Felipe Andreoli. Não sei por que ele estava lá. Foi lá só para lacrar, porque ele virou o lacrador oficial da Rede Globo e fazer piadas sem graça. Olha, você acorda e olha para o mar. Ah, só tem cinco metros de onda. Vou voltar a dormir. Agora sim temos a manhã. Olha lá. Olha lá, tá aí. Meio da onda. Gente, eu juro que eu sou. Não é mentira. Não é mentira. Você que está acostumado a desafios, eu vou lançar um aqui. Você vai ter que me explicar como é que se mede a altura da onda. Porque não dava para falar para a onda assim, congela aí que eu vou medir e depois você continua. Como é que se mede? Vamos ligar para o time de cientista do WCL, porque são eles no caso. Ai, porra, ela realmente estava bem sem vontade ali. Foi bem deselegante, né? Ela podia dizer, hoje quem faz essa medição são cientistas e blá, 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 e explica como é que é feito. Ela só dá. Vamos ligar para eles lá? É eles que fazem isso aí. Porque você está me perguntando isso. Não sou eu que faço isso. A gente fica hoje em dia com as mulheres. Agora vem o lacrador, que ele foi lá só para isso. Para falar um monte de coisa, que ela é mulher, então ele foi lacrar, puxar pautas em cima dela. Aí parece que ela não estava muito afim não de deixar ele ficar lacrando em cima dela, fazer com que ela lacrasse, porque as mulheres não sei o que, porque não sei o que lá. E ele se mostrou bem desinformado com o assunto. A curiosidade fica hoje em dia com as mulheres lutando tanto para esse espaço igual, para premiações iguais, para direitos iguais, sobretudo no esporte, que acaba sendo o lugar mais difícil. A gente vê no tênis, por exemplo, femininas, meninas pedindo a mesma premiação. Nossa, mas o tênis está tão almoçado. Eles estão ganhando a mesma premiação há tanto tempo. Estão tentando cobrar isso. Aí ele começa a gaguejar, porque ela falou que ela já ganha a mesma premiação no surf e já faz muito tempo. O que eu queria te perguntar é, ali não tem uma diferença, né? Quem surfa a onda, você não sabe. Você não tem como medir a surfa. Ah, essa é uma onda de mulher, essa é uma onda de homem. É um negócio tudo junto. A gente compete, aliás, junto, né? A gente está na mesma categoria do masculino, porque os nossos times, a Michelle está com o Ian, eu estou com o Sebastian, a Justin está também com o homem. Então, a gente literalmente está numa categoria só. Como é que é isso? Acho que é um exemplo super importante para os outros esportes, assim, né? É uma rara competição que a gente tem homens e mulheres disputando juntos, né? Eu acho que ele não entendeu. Pelo que ela explicou, é uma competição mista, onde ela vai puxar o cara com jet ski, ele vai surfar as ondas dele, e ele puxa ela e ela surfa as ondas dela. E cada dupla tem um homem e uma mulher. Então, é uma competição justa, porque tem um homem e uma mulher em cada equipe. Mas aí, na cabeça do jumento aí, ele já está dizendo que homens e mulheres têm que competir juntos. Isso é legal, é. 100 metros rasos, um homem e uma mulher competindo juntos. É isso aí, é isso aí, Andréoli. Parabéns. Ele se complicou tudo. Ele se cagou tudo. Vai, vai, Andréoli. Disputando juntos, né? A habilidade, a ousadia, a coragem, a técnica ali indifere se você é homem e mulher. Queria que você falasse um pouquinho disso, assim, como é que é essa representante... Ele bem enrolado, bem desconfortável. Maravilhoso. Então, esse recorde mundial seu é um recorde entre homens e mulheres. É feminino. Essa parte aqui é bem interessante. É um recorde entre homens e mulheres. E ela fala é feminino, e aí o bonito tenta falar assim, não, então não devia, não, não devia separar masculino e feminino. E ele toma mais um. Homens e mulheres. É feminino. É feminino? E o ano foi a maior andar-surfada entre homens e mulheres. Ah, lá vem ele. Até uma gota escorreu na testa dele ali, ó. Lá vem a lacração, ó. E vai tomar mais uma, ó. Fada entre homens e mulheres. Não deviam dividir também, então, né? Não deviam. Olha, eu vou te falar, é importante dividir, porque... E ele fala... Puta, mano. Ele tomou só patada, velho. Tudo que ele tentou lacrar, mostrar uma tese que não deve se separar homens e mulheres. Olha a ideia. Um tenista masculino, ele não tem mais força que uma tenista feminina. Um cara que levanta peso. Não, a mulher vai levantar o mesmo peso. Olha as ideias desse babaca, velho. Olha, eu vou te falar, é importante dividir, porque tecnicamente e pelos anos que a gente está no esporte, a gente ainda, por exemplo, o meu recorde é de 73,5 pés. O recorde masculino está em 86 pés. Então, quer dizer, assim, a onda realmente ela não escolhe se é para um homem ou para a mulher, mas a mulher e o homem escolhem qual onda vai descer. Talvez a mulher não tenha a musculatura suficiente, até o peso suficiente para aguentar uma onda tão grande assim quanto um homem aguenta. E aí, por isso, tem a diferenciação da maior onda masculina e a maior onda feminina. Mas, durante a competição, eles competem juntos, porque é uma dupla, mista. Tenho aí, né, mais de 10... A cara do babaca. Totalmente desconcertado. ...pés para chegar no masculino. Se eu não tivesse essa plataforma, ia dificultar, né? Assim, as meninas não iam ter essa possibilidade de bater recordes e ter... Então, se não existisse a diferenciação, ela nunca seria recordista mundial sete vezes. Por quê? Porque sempre um homem pegou uma onda maior que a dela. ...esse título. E você está abrindo portas também, né? Para as outras meninas, para as outras mulheres que estão chegando, né? É, eles continuam na pauta. Lógico que abre portas, tudo. Mas ela foi lá para falar de um livro. E aí, eles ficaram com esse papo todo. Ah, você abre portas, você é referência. Ah, as mulheres têm que ganhar não sei o quê com os homens. Ah, não sei... E não era sobre isso que ela combinou de ir lá falar. Depois ela vai explicar. Põe esse café da mãe que eu nem comi, né, gente? Olha a cara do Andrioli. Olha a cara de cu. Olha o sorriso amarelo, velho. Maia, obrigada, tá? Foi um prazer. Muito sucesso para você. O prazer foi meu. E agora ela vem para o grão final e que... Ela só disse que queria conhecer a Ana Maria. Mas ficou meio assim, né? Eu não queria estar aqui com vocês. Eu queria estar com a Ana Maria, né? Então, eu vou me convidar para uma próxima vez. Estou aqui. Ana Maria, quero voltar, tá? A cara do Andrioli. A gente espera aqui. Boa recuperação. Estou comendo pão de queijo. Mas no próximo livro me chama para eu poder te conhecer, tá? Andrioli. É um prazer estar aqui. Mas vamos ao que disse Maia Gabeira depois de ser acusada nas redes sociais de ser super antipática. Se liga aí. Boa noite. Estou aqui passando para explicar o que aconteceu hoje. Pelo menos da minha versão do que aconteceu hoje no Mais Você. Já que estão saindo tantas matérias, notícias e comentários sobre o climão que rolou. Eu entrei ao vivo numa manhã super complicada. Logo na sequência de uma tragédia numa escola em São Paulo. Tinha acabado de ser anunciada a morte da professora esfaqueada. E eu estava extremamente abalada para entrar ao vivo ali naquela situação como embaixadora da Unesco. Como uma pessoa que prezo pela educação, pela cultura e que estava ali promovendo um livro infantil que eu levo para as escolas. É muito difícil de lidar com a situação e entrar como se nada tivesse acontecido no ao vivo. Também fui pega de surpresa porque eu entrei em cima de um VT de uma exibição chamada Gigante Nazaré. Que eu nunca participei porque eu prezo muito pela segurança. E eu acho que não é um formato seguro. Eu acho que a segurança não é bem feita nessa exibição da Globo. Então eu nunca participei. E entrei para falar sobre aquilo que não era o planejado. Não tinha me avisado. E tive que corrigir em certo momento porque a gente estava já falando de mim no momento. E as imagens não batiam. As imagens eram de outro atleta e o meu nome estava ali embaixo. Então eu tive que corrigir e pedir para que as imagens fossem as minhas. Já que o meu nome estava ali na tela. Isso tudo fez com que realmente fosse um certo clima desagradável. Provavelmente você achou que eu não queria estar ali. Se você achou isso, eu acho que você estava certo. Eu estava triste. Estava tentando processar toda a tragédia que estava acontecendo. E queria ali estar falando do livro infantil. Não tive muita oportunidade. Então saiu muito do meu controle. E eu acho que para as pessoas que gostam de mim, que me acompanham, eu devia explicar que foi isso que aconteceu. Além de eu estar exausto de uma semana muito, muito longa. Eu não consegui me expressar da melhor forma e levar todas essas surpresas da melhor forma possível. Então foi isso. Boa noite. É a única vez que eu vou falar sobre isso. Fica aqui. Um beijo. E aí? Essa desculpa colou? Realmente ela estava ali pensando no que aconteceu na escola e tal? Ou ela usou só esse artifício aí para dar uma justificativa meio plausível? Eu parecia que ela estava meio de saco cheio ali. Mas me diz aí a sua opinião. Não esquece de deixar o like nesse vídeo e de compartilhar ele se você puder. E se quiser se inscrever, eu agradeço. Fique com Deus e a gente se vê. Fui! Fui!